Eu não vou apresentar o filme, obviamente, mas eu fiquei com vontade de dizer duas coisas. Uma é que o filme coloca a gente no lugar de quem julga, e a gente vai julgando de acordo com os nossos preconceitos, pelo menos é essa a minha leitura do filme. E, ao mesmo tempo, quando você dá um passo atrás, você percebe como é difícil julgar, porque você não tem quase nenhum elemento de prova ou de veracidade para fazer o julgamento. Quando você faz esse passo atrás, você percebe como é absurdo o que a gente faz nas redes sociais, em que a gente julga as pessoas sem nenhuma evidência, por fantasias, preconceitos e implicâncias, e as pessoas são canceladas, assassinadas, algumas retornam desse lugar esquisito, mas foi isso que eu pensei. Também pensei em uma coisa do seguinte, falo até por experiência própria. Quando um homem fica viúvo, as pessoas tendem a ter pena dele. Quando uma mulher fica viúva, as pessoas pensam, será que não foi ela que matou ele? Eu falo isso por experiência própria, eu sou viúva duas vezes e vocês não têm noção do que eu já ouvi. Meu terceiro marido continua vivo, sempre falam para ele, cuidado, cuidado com ela. E eu sempre tenho que falar, olha, além de ser um machismo e um absurdo isso que você está me falando, meus maridos que morreram, eles viveram muito melhor porque eu cuidei deles até o fim, e ninguém nunca pensa nisso. Então, eu queria falar que acho que houve aqui uma grande injustiça. E vou passar a palavra agora para a Rose. Ela é Rosemary, mas a gente chama ela de Rose. A Rose é psicanalista da Sociedade Brasileira de Psicanálise de São Paulo. Nós já trabalhamos juntas várias vezes, a Rose damos aulas juntas na sociedade. Ela é também representante da Regional, porque a Rose é de São José dos Campos. E ela ocupou vários cargos na sociedade de psicanálise, do qual a gente faz parte. Vou passar a palavra para ela, depois eu apresento a Isabela para vocês, está bom? Boa noite a todos. É um prazer para mim estar aqui, é um prazer ter recebido o convite da Luciana. E, é claro, que o meu interesse maior também é de ouvir vocês. Eu vou tentar também ser o mais breve possível, porque o filme, além de lindo e longo, é extremamente provocador. É um filme que toca muito. E ele convoca que a gente pense sobre temas aparentemente banais, mas que causam um tremendo desassossego. A Lu falou de algumas identificações. Eu me sentia identificada muito com os conflitos que pulavam de um personagem para o outro. Então, eu vou pontuar. O meu papel vai ser aqui, neste momento, mais de pontuar algumas questões que foram me ocorrendo, sei lá, com o objetivo de que isso possa enriquecer nosso debate. Ou não. Vamos ver o que vai acontecer. Mas, antes, eu queria comentar que eu achei genial essa trama da dupla de roteiristas, a Justin Trier e o Arthur Harari. Eles conseguiram criar algo muito especial. Então, eles foram usando esses ingredientes, ou, como eu falei, temas que eu chamei de aparentemente banais, como família, casal, filho, tribunal. Fizeram esses temas circularem entre o suspense e o drama, o que é uma tarefa bem complexa. E aí eles foram criando uma representação muito boa, tanto da complexidade da nossa mente, como também dessa guerra de narrativas que a gente vive na atualidade. O tribunal traz isso de uma forma perfeita. Também achei, claro, genial a direção da Trier. Ela produziu mais do que um filme. Pelo menos, para mim, ela produziu uma bela experiência. E é sobre isso que eu vou tentar falar com vocês. Então, vamos começar os apontamentos. A primeira coisa que o filme faz com a gente é colocar assim, olha, não existem verdades, não existem certezas e muito menos garantias. Isso vai circular o filme inteiro, inclusive no momento em que um garoto de 11 anos se vê diante de uma situação tão dramática de ter que fazer uma escolha tão difícil. Bom, tudo o que a gente tem são aproximações, versões da verdade. E aí julgar, como a Luciana estava dizendo, ao fim e ao cabo é por nossa conta e risco. Bom, essa perspectiva do que o filme traz faz com que a gente se dê conta da nossa fragilidade. O filme vai rompendo, uma por uma, com as nossas fantasias onipotentes. E aí a gente perde o chão e rodopia. Vou usar um exemplo do Fábio Herman. A gente rodopia, feito aqueles dançarinos, os derviches, e fica num vórtice de ideias. Como aquela questão de ir se identificando uma hora com o conflito de um, uma hora com o conflito do outro, parece que um paciente... Um paciente, olha, eu já transformei na clínica. Parece que um personagem está ali contando uma coisa que a gente fala, não, é isso mesmo. Daqui a pouco você perde o chão, não, mas não é isso. E não tem o é isso, tem o que pode ser e o que cada um vai formular, porque, no fim das contas, o que vai contar é o que vai ser formulado dentro da gente. Bom, enfim, enquanto a gente está transitando através desse olho de furacão que a gente viu aí no filme, a gente vai tentando se agarrar em qualquer verdade que possa tirar a gente dessa angústia, porque é uma angústia nesse momento que a gente está vivendo. Aí a gente volta, igual aconteceu no tribunal. Vem aquele bando, vai, não é uma boa palavra, mas vamos com ela, vem um bando de especialistas, cada um com a sua narrativa. E, como ninguém pode dizer toda a verdade, todas são derrubadas. Nessa cena do tribunal, a gente teve a oportunidade de ver de perto como que a gente, pobres humanos que somos, como nós somos caçadores compulsivos de verdades, de garantias e de certezas. O que é compreensível, afinal de contas, ser humano não é fácil e viver também não é fácil, embora não seja impossível. Uma segunda coisa que eu senti, que o filme captura, ele acaba capturando quem está assistindo. É difícil não se envolver, não dá para ficar indiferente. Ninguém sai de um filme desse da mesma maneira que entrou no cinema. Então, a cena de abertura, uma delas, mas aquela logo no início, sabe a bolinha, que vai caindo escada abaixo? E aí vem o Snoop, com aquele olhar maravilhoso dele e atento, porque é um olhar que transmite significado e recolhe a bolinha e sobe escada acima de novo. Bom, eu entendi essa cena como uma síntese, praticamente, de todas as quedas que a gente assistiu depois, ao longo do filme. Parece que ali já anuncia com o que nós vamos lidar, embora o título também fale, mas é que ali mostra a delicadeza da situação daquela casa, daquela família e daquelas pessoas. Bom, daí em diante, o que eu senti é que a gente deixa de ser espectador e começa a experimentar o que é ficar cego, porque a gente entra na mesma cegueira que o Daniel entrou, só que a dele era concreta e a nossa não. O que não quer dizer que é pior ou melhor. Então, embora a nossa cegueira não seja concreta, a gente passa o filme inteiro suspenso num suspense. E nós vamos viver na nossa pele esses conflitos dos personagens, as mesmas dúvidas, as oscilações sobre as nossas suspeitas. E aí vem a pergunta, foi suicídio? Morte acidental? Homicídio? Morte suspeita. Então, no que acreditar? Aliás, uma pergunta para a gente, do que a gente precisa para acreditar em alguma coisa? E eu também me perguntei, como é que se disser com uma queda? E, aliás, qual queda? Da mulher independente, empoderada, como a Luciana colocou, do império da masculinidade e do machismo? Ou a queda da ingenuidade daquela criança que precisou amadurecer não sei nem quantos anos para chegar onde ele chegou? daquela família que tentava criar uma solução viável e, no fim, as coisas não corriam como era, em princípio, pensado? Daquele casal, da busca impossível da verdade e da certeza, da sexualidade monolítica, da paternidade, da maternidade? Estou acabando. A gente está conversando aqui, então, sobre a anatomia das quedas. O filme tensiona e rompe com essas definições calcificadas de todo o tema que ele tocou. Nada ali sai impune. E revelou, sem pudor, a complexidade da vida, das posições que a gente ocupa, das escolhas que a gente faz, seja por opção ou por sintoma. Na perspectiva do filme, ninguém é vítima de ninguém. Nada é plano, tudo tem dimensões e não existem respostas fáceis. E isso me fez pensar em uma frase, e que talvez seja um velho chavão, mas eu gosto dele, que é do Fernando Pessoa, quando ele diz que, se navegar é preciso, viver não é preciso. E eu acho que esse filme mostra muito bem essa questão. Agora eu quero falar da destrutividade. Está no tempo? E acho que o filme levanta questões que eu considero ponto alto, que é a destrutividade. Começa por aquele cenário íntimo do filme, que é o cenário da família, que é a cidade natal do Samuel. Ali predomina a frieza da neve. E o que ocorre é que o isolamento do chalé, na minha opinião, potencializou a solidão e o sofrimento daquela família que já estava profundamente machucada. Era uma família que estava tentando elaborar um trauma, um excesso. Sandra Samuel e o Daniel viviam um círculo infernal que foi se construindo, principalmente, pelo que a gente viu, com aqueles tijolos da culpa que iam se assentando com o cimento do ressentimento. O acidente que o Daniel sofreu parece que desorganizou uma frágil estrutura materna e paterna. Isso foi uma vivência minha. Acho que, principalmente, quando a Sandra fala que ela e o Samuel viviam praticamente um ligado na intelectualidade do outro, e, quando ela diz que o resto... Chamou o Daniel de resto, vamos dizer assim, que o advogado até fala mas e o Daniel? Então, parece que o acidente do Daniel desorganizou essa frágil estrutura materna e paterna desse casal e, enquanto o pai lidou com o excesso de angústia, ficando obcecado em reparar o estrago que o atropelamento causou no filho, abandonando emocionalmente a mulher dele e a profissão de escritor, a mãe se negou a apodrecer e, nas palavras dela, foi buscar a satisfação sexual e a vitalidade, tentando ser sincera com ele e aí foi tendo casos e escrevendo os livros delas de sucesso. Mas, e agora acho que é uma provocação, eu fiquei pensando que tanto a dedicação obcecada quanto o não querer apodrecer, independente de sexo e de gênero, não me pareceram ter funcionado como uma boa forma de cuidar de si mesmo, do filho e da família, quando tem mais coisas envolvidas, quando a gente não está sozinho. Afinal, como vimos, todo mundo estava sofrendo muito. Então, essa atitude me pareceu muito mais uma reação frente à culpa da Sandra e do Samuel, a culpa, culpabilização, porque eles entraram nessa dinâmica pelo acidente. O acidente não foi elaborado, algo como uma tentativa de reparação, tinha uma boa vontade por parte deles, mas que basculava muito mais para uma questão narcísica do que para uma questão amorosa. E aí, quando essas coisas vão se estruturando dessa maneira, sentimentos muito difíceis de serem vividos, como a solidão, a frieza, a desilusão, a frustração, a violência, enfim, os desencontros, a impossibilidade de escolher que aparece tanto na Sandra quanto no Samuel, e que o Daniel parece que é a única pessoa que consegue se voltar lá para dentro, porque é lá dentro que ele consegue achar uma resposta ou um sentido. Não é uma resposta que fecha, mas é alguma coisa que faz um sentido para ele, e aí ele consegue fazer uma escolha. Bom, esses sentimentos acabam gerando um excesso de sofrimento, e aí, diante dos excessos, ou a gente cria um filtro, ou a gente corre o risco de recorrer ao ato, um risco muito grande de recorrer ao ato. Então, a gente viu como a violência do casal foi evoluindo de muda e fria, lembra que eles tentavam não conversar muito, não ficar muito perto, para uma violência que depois é verbal e acaba culminando numa violência física trágica. Quando a gente não encontra compreensão, mas a gente vai regredindo. A compreensão é uma forma de criar uma ligação. E a gente vai regredindo para o território psíquico da violência. E, nesse lugar da violência, as palavras perdem o poder, o poder de ligar, o poder de comunicar, o poder de buscar algo. E aí, a destrutividade vai ganhando muita força. Então, quando a destrutividade ganha força, o que vem à tona? A desesperança, a desconfiança, a desconsideração. E esses sentimentos vão trabalhando, desfazendo ligações, vão desfazendo vínculos afetivos, inclusive com a gente mesmo. A gente vai perdendo o interesse de acreditar ou de investir em alguma coisa. A gente perde o interesse até de investir e a própria capacidade de investir. É muito triste isso. Acabou? Então, deixa eu só finalizar falando o seguinte, que o Snoop e a Marge foram os suportes amorosos do Daniel. E eu queria dizer que o Snoop foi uma espécie de objeto transicional para a família inteira. Tanto que termina a cena, parece que o Snoop sabe quem está precisando de apoio e o filme termina com a Sandra ficando com o Snoop. É isso. Depois, na discussão, a gente pode falar um pouco sobre o que é a compreensão afetiva. Obrigada. A gente que agradece, desculpa interromper, mas vamos deixar para o debate. Agora eu vou apresentar para vocês a Isabela Faria. Ela é repórter e apresentadora da Folha de São Paulo, jornalista pela Casper Libero e pós-graduada em cinema pela FAAP. Ela escreve e grava vídeos para as redes sociais falando sobre as estreias da semana. Oi, gente, tudo bem? Uma honra ter sido convidada aqui, poder discutir com vocês esse filme. E eu vou começar com uma confissão, é meio... Já que estamos falando desse filme, já estou meio de uma queda, eu vou começar com uma confissão. Eu nunca gostei muito de filme de tribunal. Nunca foi algo que me tocou. Eu acho que porque a gente... É um gênero antigo, tem alguns registros muito, muito antigos de mais de um século atrás, de 1905. O primeiro curta era um curta sobre uma acusação que acabava indo para um tribunal, em 1905. E a gente tem um boom desse gênero, digamos assim, lá nos anos 60, mais ou menos, inclusive com um filme ótimo, que é Justine Trier, acaba emprestando um pouquinho do título, que é Anatomia de um Crime, que é com o James Stewart, que é ótimo. E teve esse gênero, então ele teve um boom nos anos 60. Só que daí eu senti que ele foi decaindo. E, bom, como sou nascida nos anos 90, claro, a gente sempre vai buscando filmes de trás. E os outros que foram sendo lançados. Mas aí eu acho que quando você se agarra a um filme de tribunal convencional, que é muito diferente desse, você acaba se cansando um pouco. o filme de tribunal cai um pouco no enfado, no sentido de que quantos plot twists, quantas viradas de roteiro podem existir quando a gente fala de um filme de tribunal. Ah, mas são trocentos casos diferentes, a gente pode pegar um caso civil, um caso trabalhista. Sim, mas chega uma hora que cansa, tanto que você tem alguns filmes de tribunal ao longo da história que são muito interessantes. Por exemplo, vem na minha cabeça o Legalmente Loira. Legalmente Loira é um grande filme de tribunal, querendo ou não, pode parecer, ah, mas é uma comédia, ah, é bobinho. Não é bobinho, é ótimo esse filme. Ah, mas é um tribunal, o clímax do filme você tem no tribunal de uma forma diferente. Mas, por exemplo, você tem Questão de Honra, aquele filme com o Tom Cruise, com o Jack Nicholson, que foi, que se tornou um grande meme do Você, You Can't Handle the Truth, que ele grita para o Tom Cruise, o Jack Nicholson. Também outro caso que acaba caindo ali no ordinário. Aí eu sinto que eu fiquei com uma preguiça acumulada ao longo dos anos, mas, obviamente, veio o Festival de Cannes do ano passado. Justine Trier, a terceira mulher a ganhar a Palma de Ouro, se eu não me engano, ou segunda, mas eu acredito que seja a terceira mulher a ganhar a Palma de Ouro. E esse filme começou a ser falado. Aí eu falei, bom, se ganhou a Palma de Ouro, obviamente, vai entrar no circuito das premiações fora da Europa. e aqui estamos falando dele, porque ele acabou de ganhar um Oscar para o melhor roteiro original. Um roteiro, então, justamente, que eu acho que descola daquele enfado, daquele cansaço do filme de tribunal, porque ele nunca dá uma resposta. E não é para dar uma resposta, porque não é sobre o crime que a gente está falando aqui, como você mesmo falou, como você também introduziu, não é sobre o crime. E a Justine Trier deixou isso muito claro em diversas entrevistas. Inclusive, muita gente... E, obviamente, quando você está falando de um mistério, muita gente quer... Não, mas Sandra Hüller, que é a principal, não é mesmo, que faz a Sandra? Não. O que a Justine te disse para você fazer, então? Como ela queria que você se portasse, interpretasse? Ah, não, ela me disse para eu interpretar uma pessoa que se acha inocente. Isso não significou, não significa muita coisa para... Não é uma resposta satisfatória, digamos assim. A Justine Trier deixou isso muito claro. E é um roteiro, assim, exímio, porque ele não começa... Outra coisa que descola ele de ser um filme de tribunal convencional, ele não começa no tribunal. O terceiro ato vai para o tribunal somente, um pouquinho ali no segundo, mas é no terceiro que a gente tem o ápice dos filmes de tribunal. E o começo é muito cativante, como você falou. A primeira cena com a música em looping da versão instrumental do P.A.M.P., do 50 Cent. Inclusive, só deixa eu abrir um parênteses, porque é muito boa essa história. Ela foi perguntada, Justine Trier, por que ela escolheu. Ela falou, essa música, ela falou, bom, eu não tive dinheiro para comprar Jolene, da Dolly Parton, era para ser essa música. Não tive dinheiro, não tive dinheiro para comprar P.A.M.P., a versão original do 50 Cent. Tive dinheiro para comprar o cover. E essa música, ela fica em looping. E aí o filme começa com um acidente, com a investigação, com as reconstituições e sobre a verdade ali de cada um. E eu acho muito interessante que, no começo, a gente não sabe nada sobre aquela família. A gente sabe, na primeira cena, que o marido está instigando a mulher, está irritando a mulher, está dando aquela cutucadinha enquanto ela tenta dar uma entrevista. E a gente vai descobrindo os problemas da família junto com o filme. Isso eu acho muito interessante. Até que tudo culmina no tribunal e eu acho que lá também é a síntese do filme, que é o que é o não dito. O não dito eu acho muito, muito importante no filme, porque você vê pessoas como você introduziu os especialistas, você vê o amigo do Samuel que morreu, você tem o psiquiatra, você tem diversas pessoas do ciclo familiar que dizem que ele tomava antidepressivos porque ele não aguentava viver junto com a mulher. E a mulher fala que ele nunca me disse isso. E fica tudo o não dito, ele paira no ar. É como se fosse uma nuvem densa que vai descendo, descendo, e você, às vezes, não consegue mais saber para, como você falou, em quem confiar. E eu acho que, no fim, é justiça que é isso também. Não é sobre confiar em alguém, é sobre você entrar na dinâmica de um tribunal e você vê, a partir, inclusive, dos ângulos de câmera que ela faz, quando o filho está ali no centro do tribunal dando seu depoimento, a câmera só muda com ele no centro, de um lado para o outro, de um lado para o outro. Eu achei, além de um roteiro, um jogo de câmera genial e esse não dito é ótimo. E, para mim, o ápice do ápice, estou falando de musápice, mas o ápice do ápice é quando o áudio da briga é mostrado no tribunal. Porque a briga é mostrada, mas quem começou a violência, não. Porque é assim que começa a violência de fato, a pancadaria, vidro quebrando. a gente não sabe quem começou. De novo, nós não sabemos porque não é dito, porque é aquela mosquinha atrás, sabe? Aquela mosquinha, aquela vozinha no fundo dizendo que tem alguma coisa errada. Só que não tem nada errado, porque, nesse filme, tudo é muito certo, tudo é muito cirúrgico. Eu acho que é um filme exemplar. e também o não dito para fazer só um full circle para a gente terminar para abrir para vocês, por favor, é quando eles falam da música. Quando eles falam que essa música que o marido colocou é extremamente misógina. Aí vem uma oficial do tribunal e fala que era a versão instrumental. Não tinha? Não, mas não tem letra. Então, não é misógina. Não é? É, novamente, tudo isso que paira no ar. Então, eu acho que é um filme exímio. Eu acho que a gente vai falar por muitos anos sobre ele. É isso. Bom, vou abrir agora a palavra para vocês. Peço que levantem a mão, se identifiquem, que o Júnior vai levar o microfone até vocês. Teve uma pessoa ali que levantou a mão antes. Boa noite. Excelente exposição das duas. Muito obrigado. A minha questão é sobre o menino, que eu acho que é o X do problema. A criança, o pré-adolescente, ele teve que fazer uma opção. Ele teve que aceitar, eu entendo, que havia ou não a culpa da mãe, eximindo o suicídio do pai. E, por sinal, acredito que, instigado indiretamente pela moça que estava cuidando, essa opção dele não deixa de ser uma acomodação familiar, social, que ele já começa a sentir necessária para continuar vivendo. Eu gostaria de saber se eu estou voando ou tem alguma base. Vamos fazer mais uma e aí a gente volta. Está bom? O filme me lembrou o Dom Casmurro, porque essa dúvida do que aconteceu de fato e a maneira como a gente preenche essas lacunas do filme eu acho que acabam dizendo muito mais de nós do que do próprio filme. Nesse sentido, eu achei muito interessante o que a Luciana falou do seu depoimento porque, para mim, existe um recorte de gênero no filme que não deixa nenhuma possibilidade. A minha questão, na verdade, é mais uma provocação que eu gostaria de ouvir a partir da minha provocação que vocês talvez se posicionassem também, porque não deixa nenhuma dúvida, não existe paridade nessa questão. Ela é uma mulher como a Capitu, não à toa, que se banca, que é segura, que está vendo o marido desmoronar do lado dela. Então, assim, eu não tenho dúvida nenhuma do que aconteceu no filme. Eu tenho certeza que ele se suicidou, para mim, é muito óbvio. Assistindo... Não, realmente, assim... Enfim, a provocação é essa. Eu só queria falar uma coisa que você falou que tenho certeza que se suicidou. Tem muita gente na internet, enfim, nas redes sociais que concordam com você e tem gente que, inclusive, fala se ela não matou, eu devia ter matado. Porque ele é muito chato. Mas, assim, todas as leituras são possíveis, não é? A sua leitura, a leitura dele, que vai falar do menino tentando se segurar e encontrar um lugar no mundo, já que perdeu o pai. Acho que é essa questão. A gente vai ler o filme de acordo com quem a gente é ou como a gente pensa. naquele momento, porque eu já vi ela assassina, eu já vi ele suicida, eu já vi acidente, eu variei muito ao longo do filme. É só um comentário, eu também concordo, eu pensei que nem você, eu também fui vendo ele se matando para se vingar dela. Isso, eu acho que é. É, isso é meu palpite. Então, você me aguarde. E assim, eu fiquei pensando, ele ainda deu azar que, no fim das contas, o suicídio dele, caso tenha sido, nem fez mais sucesso, como a mulher fala lá na TV, é mais interessante uma escritora, do que um cara, um escritor fracassado que se matou. Nem aí deu certo. Então, é uma coisa irônica, a gente dá risada, mas é irônica. Com relação à criança, o Daniel, eu considero uma coisa bem mais a postura dele, a maneira como ele precisa lidar uma questão tão difícil, assumir uma posição na idade dele e fazer uma escolha e com a intensidade que ele fez, porque a minha experiência, quando fui me identificando com ele, era da capacidade dele de fazer luto de figuras idealizadas, de querer saber, inclusive. Ele quis estar no tribunal para querer saber, eu não sei, eu fiquei querendo proteger esse menino, o tempo todo, eu falava, como assim? Ele quer ouvir essas coisas? Mas ele vai indo, ele tem um percurso que acho que ele faz sozinho e que representa todos nós. Ele fala que ele precisa entender. Ele precisa entender. E o entender aí, que depois a gente pode conversar, é como é que é compreender? Porque compreender não é juntar fatos, compreender é se identificar, é ter empatia, é você conseguir fazer conexões e ligações. Então, acho que o Daniel também traz para a gente essa questão de que, quando você quer se posicionar, quando você quer ter escolha, você precisa ir para dentro de você, não está lá no tribunal. Embora o tribunal represente a nossa mente, acima de qualquer coisa, representa todas as questões que vêm na nossa mente também. Mas era isso. Obrigada. Mas você não acha que o fato dela escolher ele como um personagem que é cego, para mim, lembra duas coisas. O Tiresias, que é quem sabe, quem pode conhecer, tem o conhecimento, é de porrei, e também o fato de que ele cego para a realidade pode ter contato com os sentimentos dele. Foi assim que fiz a leitura. E a justiça é cega também. Quando temos a estátua lá na frente do STF, em Brasília, a justiça está com uma venda, que, inclusive, tapa os olhos e os ouvidos, que é a justiça. Só que acho... Eu fiz essa analogia da justiça ser cega, que, no fim, ele que dá a palavra final, digamos assim, mas ele não é totalmente cego. Ele ainda tem uma baixíssima visão. E uma belíssima audição. E uma ótima audição. Que ele segura. Essa audição é escuta. Não é só a audição que escuta o som, mas é que escuta o afeto dentro dele e pode fazer essas ligações. Outra coisa que pensei, quando vocês estão falando, é que, sim, o Édipo, na versão do Bion, por exemplo, não é o que não quer saber, é o que quer saber. Mas mentem para ele, não contam as coisas para ele. E, nesse sentido do filme, o Daniel é a criança que quer saber. Ele quer saber a história, ele quer entender o que acontece. É só uma colocação também. Você falou que você está, a todo momento, queria proteger essa criança. Ela está muito exposta a tudo o que está acontecendo. E acho que ela teve que escolher um lado, porque, senão, ela ia acabar sem pais. um morreu, a outra seria presa. E tem uma hora que acho que ele entra em conflito nesse sentido, porque tem uma oficial do governo, oficial de justiça, que fica junto com ele. Tem uma hora que ele fala não quero minha mãe aqui, não quero ter esse espaço. Só que a oficial de justiça tomava conta da casa, do perímetro, para que nada afetasse ele, para que ele tivesse uma opinião minimamente neutra. Só que ela mesma, numa cena em que eles estão fora de casa, ela mesma diz, ah, então você tem que escolher aí, sabe? Deixar o negócio... Ela só dá uma diquinha. Só que, assim, não era o papel dela. Acho que é uma coisa que... É muito sedutor a gente também querer participar de uma situação que envolve um julgamento, que envolve juízo de valor, que envolve a vida de uma pessoa. É sedutor, não digo que seja bom. Sim, nem que é ruim. Nem que é ruim. Mas é uma coisa que você fica... Você vê, aquela pessoa que está tomando conta de um menino que vai decidir o caso da década naquela cidadezinha dos Alpes franceses, se eu der uma... Mas eu só ajudei, sabe? Algo assim. Eu achei interessante isso. Olá, boa noite. Eu sou a Fábia. Parabéns para vocês pela escolha do filme, a curadoria. Estou aqui todo mês e fiquei ansiosamente esperando em fevereiro para começar o ano de 2024 com o projeto. O que me chamou muito a atenção é a elaboração do luto e esse silêncio que a pessoa precisa ter para elaborar, para escutar o afeto. Porque, imagino, eles estando em luto e um monte de bombardeio de perguntas, interrogatório. Então, em nenhum momento o filme cita se eles faziam terapia, não faziam. eu fiquei curiosa para saber. Eu tinha o psiquiatra, eu tinha o psiquiatra, mas não era. E o que eu... Acho que foi até um julgamento da minha parte, mas eu fiquei, nossa, parece que a mãe no começo não sentiu o luto. Eu tinha uma certa frieza, não sei se era da cultura, porque ela era alemã, não sei se era um fato da cultura de ser mais fria, mas também isso é um preconceito, porque a gente entende que, para sofrer o luto, tem que chorar. E não necessariamente a pessoa que não chora não sofre o luto. Então, ela chorou pouco, o Daniel chorou muito no começo, ela acalentou, ela confortou o Daniel. Só que eu não vi muita expressão dela, e nem por isso significa que ela não esteja sofrendo, ela sofreu muito, todos sofreram. E eu queria ouvir um pouco de vocês, a questão do luto mesmo na nossa sociedade, porque eu vejo que a sociedade cobra felicidade 24 horas, na legislação trabalhista, quando você sofre um luto depois de três dias, você tem que voltar a trabalhar, quer dizer, não deu nem tempo de elaborar o luto, passa um ano você está sofrendo, as pessoas te julgam, mas ainda não passou, você precisa se desapegar, como se fosse uma receitinha de bolo, o tempo de luto. Pode durar cinco anos, pode durar dois anos, pode virar uma melancolia, um estado psicótico. Então, queria ouvir um pouco de vocês, um pouco da Rose, da Isabela, essa questão do luto na cultura brasileira. Eu escrevi um trabalho há um tempo atrás, chama Indesejada das Gentes, que é justamente sobre a morte. E Indesejada das Gentes é um poema do Manuel Bandeira que eu considero maravilhoso para ajudar a gente a transitar um pouco por esse assunto da morte, que é muito difícil, e da possibilidade ou não da instalação do trabalho de luto, porque não é uma garantia. Ele pode se instalar e ele pode não se instalar, como você está colocando. E acho que a cultura, de um modo geral, não está favorecendo a possibilidade do luto. E o luto é aquilo que permite que a gente retome a vida na medida do possível, ressignificada e de uma maneira mais rica, se tudo corre bem. E, quando você não pode fazer o luto, a possibilidade de você voltar a se vincular é muito rasa, é muito pobre. Então, eu considero, primeiro, que a cultura não favorece nem nada essa possibilidade da instalação do luto. Acho que a nossa cultura atual não favorece a criação de vínculo, acho que a nossa cultura atual favorece a solidão, que a gente se sente muito sozinho e que isso abre para coisas que eu considero muito destrutivas. Então, a gente permanece sozinho, se liga a coisas que são extremamente virtuais, o contato humano oferece possibilidades que são de outra ordem, que não vai ter o que, na minha opinião, não tem o que substituir. Uma coisa é você ter algumas parcerias ou algumas coisas virtuais, outra coisa é você habitar só esse mundo. Você vai perdendo e, de certa forma, vai banalizando ou vai deixando de humanizar certas coisas, vai ficando indiferente. Acho isso um perigo. Acho que a gente precisa realmente pensar nessas questões. Foi o que me ocorreu. Eu concordo. E acho que a Justine Triela brinca, brinca, não sei se é a palavra mais correta, mas ela usa desse luto justamente para provocar a gente que está assistindo ao filme. Porque, como você falou, a Sandra não, demonstra um luto tradicional que todos nós conhecemos de chorar, ai, meu Deus, meu marido e tal. E aí a gente fala, bom, ela não chorou. Se ela não chorou, se ela não se esbagaçou, se ela ficou jogada na cama durante o dia, significa que ela matou ele. Significa, então, que ela não está tão sentida assim porque ela queria fazer isso, ela queria cometer esse homicídio. Eu acho muito interessante como a Justine brinca com isso. mas concordo muito contigo que cada um vive seu luto. E, dentro do filme, a gente vê vários lutos do menino, exatamente como você falou, o menino é completamente o oposto da mãe. Você vê o advogado, que ele mesmo começa também a suspeitar dela, também justamente por isso. Ele já começa a ser pragmático. Ele vê o que eu vejo é também um pouco da contaminação dela sendo muito pragmática depois do que aconteceu, e reta e direta. Ele acaba se conectando nesse sentido, falando, bom, se ela está sendo reta e direta, eu serei reto e direto. Ele começa a colocar as cartas na mesa. E aí ela corta, porque talvez ela percebeu, quem acredita que ela matou, ou não, talvez ela percebeu que eu estou indo, eu não estou, talvez, demonstrando tudo que eu deveria demonstrar como uma pessoa que está sofrendo pela morte do marido. Aí ela já corta e fala, você acha que eu matei ele? Eu queria só colocar para quem fez, quem foi que fez a pergunta do luto foi você, não é? Você sabe que isso me fez pensar que até para o luto tem que ter performance, então. Uma coisa triste de ser pensada. E lembrei de uma cena que é a cena dela, na hora que ela abre a geladeira e ela fala, eu não aguento mais chorar. Então, até arrepio. Então, não é assim, são maneiras diferentes. Aí é que está. Como é que a gente lida com as diferenças? Porque aquilo que é a performance de cada sentimento, inclusive, que é uma coisa grave, e que tira da gente a possibilidade de viver verdadeiramente aquilo que é nosso, e de uma maneira mais profunda, mais pessoal, e eu acho que aí é que está o verdadeiro de cada um de nós. e eu acho que ela provoca, ela põe todas essas questões, toca todos esses temas, derruba um por um, para que a gente, ao esbarrar nos nossos preconceitos, quem sabe a gente possa rever a nossa possibilidade e até reinventar a nossa vida. Boa noite, meu nome é Fabrício, eu sou psicólogo, psicanalista, então, assisti o filme bastante, pensando em questões que eu queria trazer, que pensei na clínica. queria trazer de volta essa questão da criança, quando aquela moça que acompanha ele no tribunal, diz para ele que ele precisa fazer uma escolha para poder seguir a vida. E eu fiquei pensando nisso, se, de fato, a gente precisa escolher uma versão, quando não se sabe a verdade, para poder tocar a vida, ou se a gente pode viver aceitando que não dá para saber a verdade. Então, fiquei pensando um pouco sobre isso e, se der tempo, mais uma questão também. Falaram aqui sobre o nome do filme, da queda, e aí você numerou várias quedas, e eu fiquei pensando sobre essa questão desse recorte do filme, que eu acho que foi o mais compartilhado na internet, que é a discussão, quando ela está brigando com o marido e ela fala para ele parar de se fazer de vítima, e, de alguma forma, ele tem que lidar com aquela verdade que ela está trazendo e que talvez tenha sido insustentável para ele naquele momento. E quando que... A diferença na clínica, que a gente vai trabalhando com o paciente, para que ele possa assumir e se dar conta e tomar a autonomia da própria vida e responsabilidade sobre as próprias decisões. e na vida real que acontece fora da clínica é que, muitas vezes, a gente tem que lidar com a verdade que o outro traz para a gente e que, às vezes, pode ser insustentável. Então, talvez, pensei o quanto que isso não pode ter influenciado dele talvez ter cometido suicídio por não ter conseguido lidar com a verdade que ela trouxe de uma forma tão bruta e ficou pensando nisso até o próximo dia. E aí, enfim, o gatilho dela estar ali se relacionando com a moça da entrevista. Enfim, essas duas questões, se der tempo. Acho que podemos fazer mais uma. Essa vai ser agora a última questão, porque o Miss fecha. Então, mais uma queda, nesse caso, para nós também. as Misses também. É que muita gente atrás de você também... Ele já tinha... É, não, eles que sabem a ordem. É ele, é ele. Eu acho que é ele. Não, ela quer falar. Obrigada. Não, acho que sou Flávia. Só somando, talvez, a minha lente está uma lente muito feminista, mas, para mim, está claro. Ela foi absolvida. E acho que a maior ironia para mim é a escolha que, no final, para mim, quem toma a decisão é o Daniel. E aí, fico pensando assim, a gente está tão treinada, a sociedade treina a gente tanto a sempre estar duvidando das mulheres que fiquei pensando, foi um menino de 11 anos. E se fosse uma menina de 11 anos? Será que mudaria alguma coisa? Então, para a gente pensar e para fazer par aí com o colega que falou também, ela foi absolvida. Prefiro pensar nessa sociedade. Não, eu só queria colocar, dentro dessa discussão, uma questão só, teria muitas para falar, mas, como estamos no fim, eu vou ser muito resumido. o problema não é nesse filme a verdade, o problema é a convicção. A convicção não é a mesma coisa que a verdade. A verdade a justiça procura, mas o foco é a decisão. A decisão que você lembrou que a... Como é que chamava aquela jovem do direito que acompanhava... A margem. Então, a margem é que acompanha e diz que você precisa tomar uma decisão. A decisão não é aleatória, não é bem-me-quer, mal-me-quer. Não é assim. Ele faz o experimento com o cão que lembra aquela história, que lembra a conversa do pai enquanto ele estava andando no carro e ele diz o que ele falava do cão era meu pai, era ele. Ele estava me preparando para a sua morte. nessa hora, ele faz a experiência com o Snoop e dá o veneno para ele, quer dizer, o remédio que o pai tomava e viu que o filho, que o menino, que o cão, que tem a mesma função, acaba tendo a mesma reação que quando eles levaram ele no veterinário. então bate na cabeça dele a convicção de que a mãe é inocente, porque ele estava em dúvida. É quando ele fica sozinho, ele elabora que o Freud chama Durst-Arbeit transperlaboração e que isso sim consegue dar firmeza na sua convicção e, portanto, é o que ele transmite a os jurados que, no fim, vão liberá-lo por um ato de convicção e não de verdade que poderia ficar voando no ar. teria outras coisas, mas vou ficar aqui. Perfeito. Nossa, eu fiquei desesperada na cena do cachorro, eu juro por Deus, eu fiquei desesperada. Se esse cachorro mover, eu vou, não sei como fazer. Mas ela surpreende a gente, com a cena do cachorro, com o experimento do menino. Muito, o menino, eu até tive outra visão também do menino nessa hora, que ele foi, ele queria tanto ter essa convicção, ele queria tanto ter essa certeza, que ele falou, não, eu vou até as últimas consequências, eu posso até sacrificar o meu maior companheiro com o cachorro. Mas foi em nome, mas em nome de buscar essa convicção interna. Acho que a grande diferença é que ele sai dessas narrativas e ele vai para esse mundo interno, e ali ele consegue esses elementos que são elementos da ordem do afeto, não são elementos da ordem factual, do fato só, embora ele traga as lembranças. Vale lembrar que a hora que o pai do Daniel está falando na história do cachorro, a voz é do Daniel, não é a voz do pai. E ela faz isso de propósito também, que é uma maneira de fazer com que a gente perca o chão o filme inteiro. O filme é, saiba o que é viver sem chão, porque essa é a realidade. Ou você se torna criativo, ou você vai ter uma vida só de performance para lá, já de padrão que a gente fala, e a tua vida nunca vai ser uma vida que tem um toque pessoal. É isso, quer dizer, só isso e tudo isso. Ela mostra que a vida dela vai contra o modo que vem de burguesa. Exato. Ela é uma anti-burguesa por excelência. E esse conflito fica muito claro naquela cena que é mostrada a partir do áudio no tribunal, que é o embate, que é a cena que fez a Sandra Hiller ser indicada ao Oscar, porque aquela cena é sensacional. Inclusive, não sei se vocês assistiram o filme chamado História de um Casamento. Ah, sim, que é uma resposta. É uma resposta, aquela palhaçada do Adam Driver batendo na paredinha de drywall desse filme. Está na Netflix, inclusive, vejam. É bom. Só que é uma resposta. A Justine Trié viu esse filme e falou, tudo bem, eu só ouço o homem, eu só ouço o homem, eu só ouço as frustrações. Ah, você destruiu minha vida, você não me deixou ser quem eu poderia ser. E aí ela vem nessa cena e fala, não, você não quis ver. Você não quis ser. É que aqui, a família está invertida. O que comumente seria o papel da mulher, que é a que fica reclamando que o cara não deixou ela viver, porque ela tem que ficar cuidando de filho e casa. Aqui está invertido. Ela faz o que, geralmente, se atribui ao homem. Jamais. Ele é um coitado. Não, ela caiu. Ela era louca, ela se matou. Coitado dele. A mulher, e como você disse também, se fosse uma menina, poderia muito ser diferente. Se fosse uma menina... Ah, menininha, tadinha, tão pequena, não soube o que você estava falando. Talvez nem deixassem ela continuar no tribunal. É capaz. Se fosse uma menina, seria frágil, não pode ficar ouvindo essas coisas. É brincadeira. Agora, infelizmente, a gente está terminando, mas eu queria dizer assim, as famílias são meio assim. A gente que idealiza as famílias e acha que a família normal, as pessoas não brigam, não discutem, não vão às vezes, às vezes, de fato, mais raro, mas vão muito, pelo que a gente vê que tem de feminicídio no mundo. Então, assim, também tem uma idealização da família que o promotor vai levando ela a um lugar dela ser uma megera, um monstro, porque naquela família tinham conflitos. Agora, a família é o lugar onde tem conflitos. porque onde a gente tem intimidade, a gente também tem conflito. É uma máquina, como dizia meu analista, a gente nasce num hospício, só que a gente sempre acha que o hospício é do outro. A gente demora para reconhecer que a gente também nasceu nesse hospício. Gente, eu tenho que terminar, senão eu me... Obrigada, gente.